Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos no nosso ateliê Luciene Ferretti. Hoje nós vamos iniciar mais uma aula. Para quem ainda não me conhece, que está chegando agora no grupo, eu sou Luciene Ferretti. E esse é o grupo no Facebook, nosso ateliê Luciene Ferretti. E a aula de hoje é sobre como criar uma rotina eficiente de trabalho. É muito bom a gente adquirir o hábito de estar escrevendo, anotar é muito importante. Quem puder já pegar, eu estou aqui com as minhas anotações, quem puder também pegar um lápis, um papel para estar anotando sobre essa rotina que a gente tem que estar criando, sobre como é importante. Que rotina muitas vezes, pessoal, a gente fala assim, nossa, é chato ter rotina, é cansativa, é estressante, eu não gosto de viver em rotina. Eu sempre comento com o pessoal da minha casa, com meus familiares, meus filhos, que eu gosto de ter rotina. E toda vez que está todo mundo de férias, eu estou de férias, criança de férias, no começo é tudo gostoso, mas daqui a pouco está tudo bagunçado nos meus horários. A gente começa a não ter horário para acordar, dali a pouco não tem horário para almoçar, daqui a pouco o almoço que saia todo dia, meio dia, está saindo 3, 4 horas da tarde. Domingão em casa é mais ou menos assim, né? É o dia que a gente foge um pouco da rotina. É lógico, pessoal, a gente não tem que viver feito um robozinho, mas é importante a gente criar rotina. Nós que somos empreendedoras criativas, que estamos trabalhando com negócio criativo, se queremos ter sucesso, é muito, muito importante a gente ter uma rotina eficiente de trabalho. A rotina chata é aquela que não é eficiente. Quando a gente tem uma rotina que é desgastante, estressante, ela não é uma rotina eficiente de trabalho. E hoje a gente está querendo falar sobre isso, sobre uma rotina eficiente de trabalho. Hoje vocês não estão no meu ateliê. Hoje vocês estão aqui na casa da minha mãe, né? Eu estou aqui no quartinho, que quando eu venho na casa da minha mãe e meus filhos dormem nesse quarto. E hoje vocês estão aqui comigo, né? Olha como vocês são importantes, vocês estão aqui comigo no quartinho da minha mãe. Quando a gente tem uma rotina eficiente de trabalho, a gente tem que fazer algumas programações, às vezes um remanejamento na nossa vida. Mas o mais importante é você querer, você estar ciente de fazer essa escolha nessa vida, que isso vai facilitar muito pra você. Aquela rotina que eu falei já de princípio, que é desgastante, que é chata, que é maçante, é porque ela não é eficiente. Que aquilo lá, você não vê a hora de se libertar daquilo. Porque quando eu começo a sair muito da rotina, na época de férias das crianças, na época das minhas férias, no começo eu gosto. Eu acho, nossa, que gostoso, que maravilha. Uma delícia, né? Você não tem hora pra acordar, não tem hora pra fazer nada. Mas ali a pouco a casa tá uma bagunça, acumula todo aquele monte de serviço. As crianças que tinham horário, vocês, pra almoçar entre meio dia e uma hora, você já tá comendo quatro horas da tarde, daí atrasa a janta, atrasa, não tem horário pra dormir. Isso, por um prazo curto de tempo, até que é legal, até que até saudável. Mas quando isso se torna muito longo, muito estendido, vai trazer problemas pra vocês. Você vai sentir uma frustração, uma culpa de não tá realizando tudo que você gostaria de realizar. Por isso que é tão importante a gente ter uma rotina. Daí eu coloquei aqui pra vocês que ela, quando ela é produtiva, ela vai trazer pra você uma satisfação, um sentimento de prazer. Porque você tá se sentindo produtiva, tá se sentindo eficiente. Mas como que você vai construir essa rotina? Vocês já pegaram aí a caneta pra me responder umas perguntinhas? Daqui a pouco eu vou fazer pra vocês, tá? Então, eu acho o seguinte, que você, que nem... Quando você retorna e vê, eu não sei quantos aqui tem filhos pequenos ou tem filhos. Mas a criança que tem aquele padrão de sono mais adequado, o bebê que tem aqueles horários de alimentação mais definidos, são crianças mais tranquilas. O bebê que, lógico, fala assim, ah, logo que o bebê nasce, tem que ser livre demanda, mamar na hora que quiser, dorme na hora que quiser, ele passa mais tempo dormindo, apesar que eu acho que isso é uma ilusão. Eu falo que o bebê passa muito tempo dormindo, parece que tem uma época que a gente não consegue pregar o olho, que o bebê parece que tá toda hora chorando, com cólica, cansadinho, chorando. Então, olá, Milene, chegou? Então, é assim, se você não colocar uma rotina de alimentação e de sono no bebê, a partir de uns 4 meses, porque assim, se o bebê nasceu, um bebê de termo, o que é um bebê que nasceu de termo? Entre 38 e 42 semanas. Se ele nasceu com peso acima de 2,5 kg, ele, você consegue estar adequando os horários das mamadas dele a partir dos 4 meses de idade. Daí, você pode estar espaçando as mamadas entre 3 e 4 horas, entre uma e outra, e isso vai criar o quê? Uma rotina de alimentação, que isso vai trazer um padrão adequado do sono pro bebê. Olha que coisa importante o que é rotina. Nós, seres humanos, nós, trabalhadoras, nós, mães, nós temos que criar uma rotina na nossa vida. Desde bebê, nós temos rotina na escola, temos horário de entrar, tem a hora da primeira aula, da segunda aula, da terceira aula, a hora do intervalo, do recreio, do lanche, depois volta pra aula, tem a hora da saída. E pode ver que aquela rotina é semanal. Segunda tem determinadas aulas, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. A criança, você, consegue se programar em relação que, eu domingo vou arrumar o meu material, porque segunda-feira eu vou ter essa aula. Então, a criança e a mãe já se adaptam pra saber que durante aquelas semanas as aulas estão distribuídas daquele jeito. Olha também o quanto que é importante a rotina. No trabalho formal, você tem horário pra acordar, pra você pegar o seu transporte, pegar o seu carro, chegar no seu trabalho, cumprir aquelas horas. Se você não tem hora pra chegar no seu trabalho, não tem hora... Existem empresas, sim, que trabalham com uma grande flexibilidade de horário, de acordo com a produção. Mas aquela pessoa que está trabalhando lá, sabe que tem que cumprir e produzir, tá? Seja o trabalho criativo, seja o trabalho braçal, o que for. Dentro daquele determinado período daquela hora, certo? Então, isso não deixa de ser uma rotina. Até mesmo os animaizinhos precisam de rotina. Tem horário de você alimentar o seu cachorrinho, o seu gatinho, que se você deixar qualquer horário, você daqui a pouco tem um animalzinho que está, além de mal acostumado, acaba adquirindo doenças, obesidade, uma série de coisas. É muito importante. Então, assim, a Luciana está falando que tem dois filhos e precisa se melhorar. A gente vai buscar essa melhora, a gente vai se melhorar a partir de que você tem uma escolha, Luciana. Se você escolher que você quer melhorar, que você vai mudar o seu padrão, vai mudar a sua rotina, você quer uma qualidade de vida melhor para você, para os seus filhos, para o seu marido, para o seu lar, não importa se não tem marido, se tem marido, não importa. Você vai determinar aquilo, é uma escolha. Então, você tem que fazer o quê? Agir. A gente tem uma mania, eu escrevo muito, o que adianta eu escrever muito, estudar muito e não colocar em prática? Eu tenho que colocar em prática. E eu não tenho que colocar em prática amanhã, não, vou colocar segunda-feira. Não, eu vou colocar depois que começar as aulas das crianças. Não, gente, tem que começar agora, já, nesse instante. Começou o vídeo, vamos lá, vamos catar o papel, vamos pegar a caneta e vou anotar o que a Luciana está falando. Ah, mas a Luciana depois vai editar esse vídeo, vai estar lá no YouTube, então eu vejo depois. Gente, mas agora você está criando um padrão, você está querendo mudar. Ah, então começa agora, anota que eu estou falando alguma coisa, que isso vai ajudar muito. Então, eu vou falando aqui para vocês, quantos e quantos exemplos de rotina a gente tem na vida, na sociedade, e como isso faz diferente na vida de vocês. Agora eu pergunto para vocês, quantos papéis na vida de vocês vocês têm que assumir, têm que representar? De mãe, porque muitas vezes vocês têm filhos, muitas têm filhos. De filha, porque muitas de vocês têm que cuidar do pai, cuidar da mãe. Se não tem que cuidar, porque eles não têm alguma limitação, mas tem que dar atenção para os pais. Quem não tem os pais, às vezes tem o marido, que você tem o papel de esposa, tem o papel de artesã, de empresária, de irmã, de colega de trabalho em algum lugar, de amiga. Então, a gente desempenha durante o dia, durante a vida, em várias fases da nossa vida, diversos papéis. E se você não está adequado nesses papéis que você tem, na hora que você está agindo, porque assim, a gente tem mania de falar assim, eu sou empresária, eu sou professora, a gente tem que ter tomado muito cuidado, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque, na verdade, você está naquele papel, naquele momento, naquela hora. A gente não sabe o dia de amanhã. Você não sabe que aquele emprego efetivo que você tem, por algum momento, pode perder, ser exonerada, acontecer alguma coisa. Você não sabe, você fala assim, é minha casa. Você não sabe até que ponto, a casa é sua, você não sabe o dia de amanhã. O seu filho, até que ponto é seu filho. Então, a gente tem que procurar entender que nós estamos desempenhando determinados papéis e que se a gente não tiver muita consciência, essas coisas acabam mudando. E quando você define os seus papéis e vai criar rotina para esses papéis, entendeu? A sua rotina de mãe, como é que está? A sua rotina de empresária, de produtora criativa que faz suas peças, como é que está? Está uma bagunça? Está tudo uma loucura? O que é que a gente precisa fazer para melhorar isso? Primeira coisa que eu falei para vocês, a gente precisa ter o hábito de anotar. Anotar as coisas, as ideias, fazer planejamento. Vai ao mercado, costuma levar uma listinha de compra. Percebe que quando você leva uma lista de compra, você deixa de comprar muita coisa que às vezes fica ali largada no armário, que você esquece de fazer, acaba vencendo dentro do armário. Quantas vezes eu comprei aquele fermentinho de fazer pão, pensando que ia fazer o pão e ficou lá, estragou, tive que jogar fora. Porque eu não tinha o planejamento de fazer. Vamos fazer a compra de acordo com a nossa necessidade. Quando eu tiver certeza que vou fazer o pão de mandioquinha, eu vou e compro os ingredientes necessários para aquilo. Isso é um planejamento de uma rotina que eu estou fazendo em relação ao cardápio da minha família. Gente, olha que coisa importante. Então, deixa eu ver o que mais que eu notei aqui, que eu tinha que falar assim. A gente tem que ter as ferramentas corretas para a gente estar fazendo a questão da nossa rotina, do nosso dia a dia. A gente pode fazer a rotina diária, mas eu aconselho vocês a todo domingo, eu estou falando domingo, mas você pode escolher um dia da semana. Eu prefiro domingo, que é aquele dia que você está de folga, geralmente é o dia que você não vai produzir, mas eu canso de ver aqui na internet, inclusive eu, postando foto com assim, quem é que está aí levantando o que está produzindo hoje? Quem é que está costurando? Muitas de vocês estão costurando no domingo, não é verdade? Eu, inclusive, muitas vezes já. Por quê? Porque às vezes não me planejei, às vezes deixei para a última hora uma encomenda, e não pode. A gente tem que fazer esse planejamento e a gente tem que obedecer também na nossa rotina um tempo para a gente. Sabe aquele tempo que você pega um livro para ler e você quer ficar você e o livro só? Ou você está assistindo aquele programa de televisão, não importa qual que seja, mas que te dá prazer e você está ali? Ou que você pega seus filhos assim gostoso no sofá para assistir um filme do Toy Story? Porque eu adoro Toy Story, por isso que eu estou falando esse daí. Mas você já pensou? A Renata está falando aqui que ela leva a listinha do supermercado e esquece a listinha em casa toda vez. É terrível, eu acredito nisso, Renata. E quando a gente às vezes faz isso, você acaba comprando coisa que não vai usar ou esquecendo justamente o que você precisava comprar, não é? Olha lá, a Fernanda aqui está fazendo a mochila. Deixa eu ver o que a Fernanda falou, Dani. O Mário, fala aí para mim o que passou aqui. Vai aparecer outra minha ainda. Ah, vai aparecer. Daqui a pouco eu vejo o teu, tá, Fê? Mas, gente, é muito importante a gente fazer sobre isso. Está atento a isso. E assim, a gente, quando a gente vai pensar em relação aos nossos papéis, a gente se divide basicamente em dois grupos. O grupo daquelas que acham que não tem tempo de nada, que o tempo... Ó, primeiro deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês podem achar incrível, mas o mesmo tempo que tem é o que você tem. Todos nós temos 24 horas por dia. E se Deus estabeleceu que são 24 horas por dia para cada um, é porque 24 horas por dia é o suficiente para nós fazermos tudo que tem que caber naquele dia. Tudo que foi planejado naquele dia. Sendo que o certo seria... Que é oito horas de trabalho, oito horas de lazer e oito horas... Oi? Ela falou o quê? Que está fazendo a mochila da filha de um dia antes das aulas. Ó, a Fernanda acabou de falar que está fazendo a mochila dela, faltando um dia para começar a aula da filha dela. E eu vou falar para vocês que eu ainda nem comecei a fazer a mochila da Melissa, que ela vai usar a mochila no ano passado. Porque a gente acaba se atropelando. Então, se o dia tem 24 horas e são três períodos de oito horas para você se dividir, você tem que se dividir, sim, em sono, oito horas, em trabalho, oito horas, e oito horas aqui para você fazer o que você quiser. Seu lazer, sua leitura, sua brincadeira com os filhos, se dedicar a si, se dedicar à família. É assim mesmo que a gente faz? É isso que a gente consegue? Então, a gente se divide basicamente em dois grupos. Primeiro grupo é aquele que acha que não tem tempo para nada, que nunca consegue concluir as suas tarefas, porque o tempo é sempre escasso, porque sempre o tempo fica voando, e com isso ela não consegue ter uma produção de peças adequadas que ela precisar fazer, e com isso, consequentemente, ela não tem a lucratividade ou os ganhos necessários que ela sonhava em ter, e ela acaba ficando triste, se culpando, porque não consegue. O outro grupo é aquele grupo que consegue até reproduzir, consegue atingir as suas metas em relação à produção, mas, enquanto a partida, deixa de fora a família, se sente culpada porque não está tendo a família o suficiente, que ela se planejou em trabalhar seis horas por dia, já está trabalhando quatorze horas, quinze horas por dia, que quando vê, ela para de trabalhar, vai entrar na rede social, e daqui a pouco já está de madrugada, e aí, como é que fica? Então, é muito importante a gente estar se adequando e percebendo que grupo que você está. Quais são os papéis que vocês estão desempenhando na sua família? Aonde é que você está deixando a desejar? É em relação aos seus filhos? É em relação ao cuidado com si mesma? Você nunca arruma tempo para fazer uma caminhada, para entrar numa academia, para cuidar da sua alimentação? Então, vamos lá? Mãos à obra, vamos ver o que a gente vai fazer agora? Eu quero que vocês, ó, eu separei aqui, tá? Em relação aos dois quadros que eu fiz, sim. As atitudes que você tem que fazer, que tem que tomar, e quais são as ferramentas que você precisa para essas atitudes. E é muito importante que é um vídeo ou uma aula que a gente ainda vai conversar sobre isso, que é sobre procrastinar. O que é procrastinar? Deixar para depois, burrar com a barriga, daqui a pouco eu faço, né? Daqui um minutinho. Então, vamos pensar nisso. A Fran está falando aqui, minhas amigas dizem... Você dá conta de tudo, Fran? Que beleza, hein? Olha, ainda cuida da filha, que é especial. Não é que você é louca, Fran. É que você se adequou e está conseguindo, dentro dessa adequação, a cuidar da família, do seu negócio, da sua casa. E você não está se sentindo culpada disso. Está dando tudo muito certo. Você não é aquela que tem que ser exceção. Você é aquela que tem que ser a regra, entendeu? O meu marido também está nessa de o quê? De anotar tudo. Isso mesmo, Milene. Eu aprendi isso com a minha irmã Daniela. Eu vivia achando uma graça na Daniela. Que a Daniela, ela anota tudo, faz lista de tudo, fica arriscando... Gente, mas isso é uma forma de você ter clareza e conseguir atingir as suas metas. Lembra que eu falei na aula passada, lá que está no YouTube? Micrometas, colocar datas, né? Tudo isso é muito importante. Então, vamos lá? Eu falei para vocês que está na hora da gente parar de procrastinar. A gente tomar juízo. Eu não vou falar que vergonha é na cara, tá? Mas eu vou falar assim, da gente tomar juízo, inclusive eu, porque eu vivo falando para vocês que quando eu falo alguma coisa aqui, que eu estou falando, dando uma aula, a primeira orelha que está mais pertinha aqui é a minha, tá? É a primeira que tem que ouvir as coisas que eu estou falando. Se eu estou falando isso, é porque eu tenho que aprender também. E colocar muito em prática. Tudo bem, Cleusa? Seja bem-vinda. Então, como eu falei para vocês, eu anotei algumas coisas aqui em relação às atitudes e às ferramentas para a gente ter uma rotina eficiente. Bem, a primeira coisa que eu anotei aqui, que talvez vocês não gostem, muitas de vocês vão achar que, nossa, não é legal? É acordar mais cedo. Gente, se o dia é feito de 24 horas, para mim, para você, não tem aquele... e fala assim, ah, fulana, artesã, nossa, como que é a Fran? Vai, vamos colocar a Fran. Fran, a arte ali, ela dá conta de tudo. Não. Não é possível. O dia dela deve ter 28 horas, né? Tem 30 horas. Não é isso. Vocês sabem que não. É igual para todo mundo. Por que que para uma dá certo, para a outra não? Então, às vezes, gente, eu sei que às vezes é triste, é sacrificante, mas aquele dia que você acordar, não precisa ser duas horas mais cedo, mas começa a acostumar a acordar um pouquinho mais cedo. Você vai sentir que o seu dia vai ser mais produtivo, que o seu dia vai render mais, principalmente naquela parte da manhã, que às vezes você deixa de tomar o café da manhã, você deixa de sentar com seus filhos para estar ali se alimentando, você deixa de fazer alguma coisa, de se organizar, às vezes você coloca a roupa na máquina para bater, para ir adiantando, quando você vê, passou o tempo e você não fez, porque custava acordar um pouquinho mais cedo. O meu horário habitual de acordar, ano passado, era seis e meia da manhã, mas eu já determinei para mim mesma que eu vou acordar cinco e meia. A Bruna está falando aqui que às vezes ela se pergunta como consegue dar conta de tantas coisas. Filho, casa, marido, igreja, ateliê, redes sociais, como o trabalho, e como que dou conta. E às vezes nem sempre ela dá conta. Daí ela continuou falando aqui, mas ela está falando que ela está conseguindo dar conta de tantas coisas, a Bruna. Porque ela criou um padrão, criou uma rotina. Então, quando você consegue acordar um pouquinho mais cedo, tudo bem. Fala assim, ah, eu vou acordar mais tarde, mas eu vou dormir mais tarde também. Mas e a sua família? Toda a rotina? Sim, ótimo, tudo bem. Mas se isso vai ficar deixando a desejar em relação à sua família, tenta rever isso na sua vida. ver se acordando 30 minutos, 20 minutos mais cedo, não vai facilitar um pouco a sua rotina da manhã e você não ficar atropelada de manhã. Se você tem um emprego formal, a gente tem que ver em relação a isso, que hora que você está livre para trabalhar. Mas aqui eu vou estar falando, em geral, para quem no momento está trabalhando só com a questão do ateliê. Mas quem tiver alguma dúvida, a Mariana vai colocar agora para mim aí o link do meu blog. Eu tenho questões falando sobre rotina também lá no blog e eu peço que vocês entrem no blog e vejam as questões daquelas rotinas que eu coloquei lá, disponibilizei, falando sobre rotina e colocando os exemplos de rotina. Para quem trabalha fora e para quem só trabalha em casa. E depois vocês vêm comentar comigo, ver se vocês gostaram, se tem que fazer alguma coisa que vocês acham para mim funciona assim, para mim de outro jeito, para a gente estar conversando e trocando ideia. Então, a ferramenta que eu vou falar para vocês agora que vocês devem ter é uma agenda. Eu fiz um teste, gente, muito recentemente, ano passado, de ficar sem agenda. Sem agenda mesmo, sabe? Eu tenho essa agenda aqui, olha. Vou abrir aqui para vocês. Que tem a data, sabe? Essa aqui com data. É a que funciona melhor para mim. Porque aquela agenda permanente ou caderno não funciona tão bem. E foi assim que eu trabalhei. Uma agenda que não era assim definido os dias direitinho, né? Eu preciso de uma agenda que tenha a data, o mês, o ano, tudo certinho, os horários. Isso funciona muito bem para mim. Quando eu fico em dúvida o que aconteceu comigo lá no sábado, no domingo, onde eu fui, o que eu comprei, o que eu fiz, eu corro lá na agenda e vejo. E como ano passado eu fiz esse teste, gente, ficou muita coisa pendente, bagunçado. Eu queria saber que dia que eu fui em tal lugar fazer demonstração querendo contar e confiar somente na minha mente. Não façam isso. Comprem uma agenda. A gente ainda está no comecinho de fevereiro, finalzinho de janeiro vai começar a fevereiro ainda há tempo. Comece a ter uma agenda para você anotar as coisas, tá? Foi comprar aquela coisinha lá para aquele viés, já fala, tal dia lá, dia 30 de janeiro, fui lá e comprei tanto de viés, gastei tanto, você já sabe. Porque às vezes você fala assim, para onde que foi o dinheiro? Poxa, eu tinha esse dinheiro aqui na bolsa, agora eu estou contando, nem lembra. Então, a gente anota na hora, junta aqueles comprovantezinhos e anota no final do dia para você ter noção de quando você está gastando e para depois se aplicar lá na planilha da Bruna, entendeu? Ou então, para você aprender a fazer a sua precificação e ver quanto que está sendo os seus gastos para incluir nos seus custos. Então, tenha uma agenda e procure acordar um pouco mais cedo. Uma outra coisa que eu coloquei aqui, delegar tarefas. Eu sei que às vezes é muito chato a gente estar pedindo para uma pessoa fazer determinada coisa para a gente, que deveria fazer qualquer coisa para a gente, que às vezes, mas não é assim, tem gente que gosta de dar conta de tudo e que só acha, que só ela sabe fazer. Eu tenho isso muito com a minha filha Melissa, que quando ela era pequenininha e meus gêmeos também, que eu tenho gêmeos o Pedro e a Mariana, que só eu sabia fazer determinada coisa com eles. Só a papinha, melhor eu que faço, jeito de dormir melhor eu que faço. Eu tinha ciúmes em relação a eles porque eu achava que só eu que fazia direito. Quando você vê isso, porque eu só tinha um emprego, quando você começa a ter mais tarefas, mais coisas para fazer, ou você delega ou você realmente começa, sabe, fica muito apertado. Eu precisei colocar a Melissa numa escola de educação infantil, tá? Você tem que, não é que você vai largar o seu filho, mas você tem que pensar nisso. Na hora que você está produzindo no seu ateliê, seu filho é pequeno, com quem que ele está? Com a sua mãe, ele está numa escolinha, ele está na creche, ele está ali perto de você, você vai parar toda hora para atender o seu filho? Ele precisa da sua atenção e atelição em tempo integral. A criança não pode ficar só. A criança pode se queimar, pode se machucar, pode cair. Tem o horário da alimentação. Lembra da rotina do bebê, da criança? Então, a gente precisa saber tarefas. O que que o seu marido precisa ajudar? Hoje você vai fazer o jar, segunda, terça e quarta, ele pode fazer na terça e quinta, né? E outra coisa, eu estou produzindo um pouco mais, eu posso ter uma diarista uma vez por semana? Será que dá? ou eu vou já um dia da semana para fazer aquela limpeza com uma espirada na minha casa? Também eu não vou prejudicar as minhas coisas. Então, está na hora de denegar tarefas. Outra coisa, você entrega encomendas via correio, precisa? Não faça isso todo dia. Tire um dia na semana para fazer todas as entregas. Em apenas um dia, você entrega tudo. Então, as minhas entregas no ano 7 são concentradas todas na quinta-feira. Geralmente, é meu marido que leva no correio, 99% é ele. Às vezes, eu acabo indo, tá? No correio, mas geralmente é ele que faz o correio para mim. Então, já é uma coisa que eu não tenho que sair da minha casa, pegar fila, e apesar que se você fizer um contrato com o correio, ele vem enredar, mas eu não tenho, tá? Isso, porque eu trabalho só com a loja do ano 7, eu não tenho tantos pedidos assim, eu concentrei tudo na quinta-feira e todos os meus pedidos saem na quinta. Para isso, faça um quadro de tarefas ali no seu ateliê, no seu escritório. Como que vai ser esse quadro de tarefas? Divide segunda, terça, quarta, quinta e sexta e coloque em blocos de horário das 8 às 10, às 10, mais ou menos assim, ou das 8 às 9, das 8 às 10, depois vem das 10 às 11 e ali você vai colocar o que que você vai fazer de manhã, ali naquele dia você vai ter médico, qual vai ser o seu horário de almoço, quando que você, é você que prepara o almoço, que hora que você vai parar para começar a preparar o almoço? Você precisa de um horário para descansar, então faça um quadro de tarefas e coloque esse quadro de tarefas no lugar visível, no seu ateliê ou na cozinha, não sei, que seja visível para você e para a família também, para que na hora que você está fazendo aquilo, porque muitas pessoas pensam que você está trabalhando em casa, ah, você pode ir na padaria a qualquer hora ou chama, ô Luciene, ô Bruna, ô Fernanda, vem cá, leva a criança na escola, vai comprar aquilo para mim, pega isso, pega aquilo, não é, eles vão olhar lá esse horário, esse horário de trabalho tem que ser respeitado que se você estiver em uma empresa, você não ia ser toda hora interrompida, tá? Então, pode ser um quadro de tarefas. Outra coisa, faça o seu planejamento pessoal, o que seria seu planejamento pessoal? Foi o que eu falei, você tem médico, você tem a manicure para ir tal dia? Então, é legal, como eu falei para vocês, tirar um dia na semana, de preferência no domingo, que você está mais relaxada, tranquila, e visualizar como vai ser a segunda, terça, quarta, quinta, quinta, sexta e sábado. Eu e a Fernanda, nós sentamos e fizemos isso, como que vai ser nossa segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Os dias que vão entrar live, o horário, Fê, que horário é melhor para você? Ó, Lu, melhor as 16, porque eu tenho que levar a minha princesa para a escola, buscar, né, no final da tarde, a Júlia na escola. Para mim é tal horário. Então, nós entramos num acordo do horário que seria melhor as aulas, para não estar interferindo muito na nossa questão. E, tipo, e as aulas que vão, as aulas práticas que vão para o YouTube, o que vai ser? Então, converse, faz já. Olha que gostoso que foi essa organização e nós já colocamos o cronograma disponível para vocês. Vocês já sabem? Ó, esse dia da Fernanda, eu não posso perder. Esse dia da Luciene, eu não posso perder. Ó, não dá para mim ver esse dia, mas eu sei que vai ter reprise. Vocês vão se organizando, vocês vão se planejando. Faça esse planejamento pessoal na vida de vocês. Para no domingo. Eu estou sugerindo domingo, que geralmente é aquele dia, que a gente é mais tranquila e que dá para pensar na semana. Daí você puxa lá. Ah, terça-feira, nove horas da manhã, eu tenho médico. Então, eu já sei que o período da manhã eu não vou poder produzir. Porque até eu acordar, arrumar, fazer isso, dar uma ajeitada em casa, arrumar as crianças, tudo isso. E voltar, ir para o médico e voltar, a minha manhã já está perdida. Então, eu vou chegar, vou preparar o almoço e na parte da tarde eu começo a produzir. Certo? E à noite, o que eu vou fazer? Vou estudar. Não esqueçam, gente, de colocar no seu planejamento pessoal um horário para estudo, para se capacitar, de aprender novas técnicas, técnica de venda, técnica de produção das suas peças, técnica de estar divulgando na internet, de atendimento ao cliente. É importante estudar. Nunca eu esqueça de estudar. Ó, tá vendo, gente, a Melissa está aparecendo aqui atrás. Eu saio correndo, vocês viram? Eu estava aqui atrás do chão. Tá vendo? É o meu público que está aqui. Tá, Melissa. Sabe quem eu trouxe aqui para minha mãe, gente? Deixa eu contar para vocês. Tá a brígida, minha gata, veio também, veio a minha cachorrinha. A minha lista, tudo aqui na minha mão. E veio meus filhos, está todo mundo aqui. Meu irmão, está todo mundo aqui. Daqui a pouco nós vamos tomar café. Viu? Vamos diminuir. Ó, outra coisa que vocês têm que ter uma atitude é diminuir o acesso às redes sociais durante o momento que você está produzindo. E qual é a ferramenta que você vai utilizar para isso? Primeiro, silenciar o seu celular na hora que você estiver trabalhando e estipular horário para você. Está respondendo inbox, respondendo WhatsApp, atendimento no telefone, vai estipular. Se possível, coloque isso bem claro lá na sua fanpage. Horário de atendimento, de tal a tal. Responder e-mails, etc. De tal a tal. Se você fizer isso, você vai ter certeza que vai produzir muito mais. É uma coisa que eu preciso estar aprendendo mais, porque meus filhos cobram muito disso. Porque no tempo que eu tenho livre, é o tempo que eu estou... É porque eu tenho muita coisa para responder. Eu acabo deixando o YouTube e a minha fanpage para responder depois. Mas como eu dou muita atenção no grupo e no que vem para a minha inbox, o tempo todo eu respondendo, porque eu quero não deixar acumular, porque é muita quantidade. A única coisa que eu estou deixando passar é quando chegam aquelas correntes que é para estar mandando. Eu respeito, gente, mas não dá... É um monte de gente mandando corrente de oração, de se você não mandar isso, vai acontecer aquilo com você. Então, isso eu nem dou conta, quer dizer, nem dou atenção. Mas quando vem perguntar em relação à aula, algum produto, alguma coisa, eu faço o possível para estar respondendo o quanto antes. Vocês que estão aqui comigo, eu acho que já observaram em relação a isso, porque eu faço de tudo para estar respondendo. No momento, desde sexta-feira passada para cá, eu estou resolvendo algumas pendências em relação ao meu trabalho formal. Mas, graças a Deus, está fluindo tudo muito bem, mas é correria que eu tenho que fazer. E, às vezes, eu deixo um pouquinho vocês assim... Eu até falei para a Bruna. Ai, Bruna, desculpa que eu não respondi em relação à planilha, mas justamente porque eu estou passando por essas coisas que eu tenho que fazer essas adequações. É umas pendencinhas que eu estou resolvendo. Então, mas fora isso, pense nisso. Gente, na sua rotina, crie um padrão de atendimento às redes sociais, porque elas são detonadoras de produtividade. Elas matam relacionamentos. É para se relacionar? É. Mas se você ficar o tempo todo, se você está estudando e está o tempo todo ali, acabe isso prejudicando muito a sua produtividade e vai prejudicar muito na relação da sua rotina. Então, como que você vai fazer? Silencia as redes sociais em geral. Estou produzindo e esquece. A Fernanda fala às vezes para mim, Lu, estou silenciando o celular que agora eu vou produzir. Ih, Zé, tem que ser assim, gente, porque senão não dá. Não dá mesmo. Essa é uma atitude, né? Uma ferramenta que você vai utilizar de silenciar e a outra é você estipular o horário. Eu, muitas vezes, estou respondendo bem no final da noite, que é o tempo que eu consigo para parar. Ou então, no comecinho da manhã. Lembra que eu falei para você acordar um pouquinho mais cedo? Pega então aquele horário da manhã, primeiro horário, e responde aos seus clientes. Atenda o seu cliente. Não vai deixar de atender. É muito importante que você atenda o seu cliente. Você sabe, às vezes, aquela pergunta que você não responde logo para o seu cliente, ele acaba pulando para outro lugar, tá? A não ser que ele já conheça o seu trabalho e é com você que ele quer estar. Mas, você tendo um padrão, ele conhecendo o seu padrão, isso não vai ter problema, ok? Um outro item que eu coloquei aqui para vocês é que você deve decidir se organizar. Essa decisão é uma escolha? Eu já vou falar para vocês. Essa é a atitude. Quais são as próximas ferramentas que você vai adequar? Criar uma rotina para amanhã e criar uma rotina para a noite. Isso vai ajudar muito. Qual é a rotina da manhã e qual é a rotina da noite? A noite é se preparar para o próximo dia. Você vai sair, se arruma a sua bolsa, já escolhe a roupa que você vai usar no dia seguinte, já deixa mais ou menos ajeitado o que você vai utilizar para o café da manhã. Procure, gente, eu sei que às vezes é muito cansativo, mas procure não deixar a cozinha bagunçada. Não é que eu estou falando para você arrumar a cozinha, mas peça para alguém que está te ajudando e a gente deixar o mínimo possível, porque quando você acorda de manhã e você dá de cara com aquela cozinha, sabe, de ponta cabeça, a pia cheia de louça, mesa, balcão, tudo sujo, já dá aquele desgaste, mas também não vai se sobrecarregar e fazer tudo. Às vezes é melhor dar uma ajeitadinha, deixar a louça ali, ajeitadinha dentro da pia, pelo menos na hora que você acorda, você tem que você arrumar o seu café da manhã que você vai sair, você consegue ter o espaço do balcão, da mesa para estar se ajeitando. Então, a rotina da noite, que é você escolher a roupa para o próximo dia, ajeitar a sua bolsa se você for sair, arrumar os documentos se você for ter um exame para fazer alguma coisa, porque já pensou, você vai dormir, você tem um exame que você tem que sair de casa às sete da manhã, você levanta às seis e vai procurar os papéis e você não acha, você sai atrasado por causa disso? Então, você criando uma rotina da noite vai facilitar de manhã. E qual é a sua rotina da manhã? A rotina de amanhã é o que eu falei para você, você acordar tranquila, num horário que não seja muito apertado para você sair correndo e sair atropelando tudo, que seja 20 minutinhos antes, pelo menos, daí a sua roupa da rotina da noite já está arrumada, você já está tranquila. Daí você vai conseguir, se quiser, fazer a sua oração, a sua meditação, preparar um bom café, arrumar a sua cama e sair tranquila para o seu ateliê ou sair tranquila para o seu emprego formal, para o seu ateliê que é fora ou, pelo menos, se você escolher a parte da manhã para cuidar de casa, você vai poder cuidar de casa tranquila, na parte da manhã, deixar tudo ajeitadinho para na tarde você produzir. Então, isso é muito importante para te ajudar, ok? Então, é isso que você vai estar fazendo em relação a se organizar nessa decisão. Ela vai ler para mim a pergunta da Annelise. A Annelise fez uma pergunta bem grande, a Mariana estava lendo aqui para mim, em relação a como organizar a produção. Ela está tentando se organizar em relação aos tecidos, que nem eu dou uma dica para vocês a utilizar a linha invisível para não estar trocando toda hora em questão da linha, tá? Então, procura, quando você tem uma produção muito grande de estojo, tem 30 estojos para fazer, separa já o tecido das padronagens que você vai utilizar e tira um dia, são 30, corta tudo, deixa tudo cortado já, tudo certinho. Ou então, se você tem que riscar o molde, naquele dia você vai riscar tudo na parte da manhã e na parte da tarde, você deixa tudo cortado. No dia seguinte, você monta as suas peças e procure utilizar a linha invisível para você não estar trocando toda hora de cor, porque isso vai otimizar o seu trabalho. Então, quando você tira um dia para riscar os moldes e já cortar, mas cortar tudo, que eu digo, é tecido externo, tecido interno e manta, no outro, você vai precisar quiltar, quilta todas as peças que tem que quiltar na parte da manhã e começa já montar na parte da tarde. Sendo que, não fique na máquina por mais de duas, três horas sem levantar, pelo amor de Deus. Para, levanta, vai tomar uma água, vai fazer xixi, não fica segurando, vai fazer, fica tomando água o tempo todo, vai respirar, tomar seu lanchinho para você poder produzir. Porque, gente, não esqueça que sua empresa é de uma pessoa só. Se você cair doente porque você não parou de trabalhar, como é que vai ser com você, com a sua casa, com seus filhos? Respeite seu corpo, respeite sua saúde. Tá, Anelisa? Você tem muita coisa para produzir? Senta e fala assim, como é que eu vou fazer? O que é melhor para mim? O que é que eu tenho que fazer nesses dias? Eu estou falando de você fazer desse jeito, mas eu não sei, Anelisa, se de manhã você tem médico ou tem que ir à academia, se você vai levar a criança na escola. Você senta e vê como que tem que fazer e faça de acordo e nunca fale que você vai entregar a encomenda exatamente no tanto que você vai produzir. Geralmente, você vai falar assim, ah, eu entrego para você em 10 dias. Então, isso é porque você, na verdade, entrega em 6. Você tem uma folga de 4 e vai entregar a encomenda antes, seu cliente vai ficar feliz. Sempre dê um prazo um pouco mais esticado. Nunca faça um prazo muito em cima. Eu já cansei de fazer peça, concluindo peça no dia de entregar. Ok? Mas não faça isso. É para você fazer a peça e é para entregar daqui 10, 15 dias. Então, eu sei que eu vou terminar isso em uma semana, são 7 dias, mas o prazo que eu vou dar são de 10, de 12 dias. Certo? Para você ter folga, pode ter intercorrências nesse meio, pode surgir alguma intercorrência que você vai ter que parar a produção. Então, tome cuidado com isso e pense. Isso daí é o quê? Planejamento. Certo? Outra coisa, escolher o espaço de trabalho. Gente, não ache que sua casa toda é seu ateliê, porque senão, daqui a pouco, tem tecido no quarto, linha na sala, bobina na cozinha, vamos adequar um espaço. Eu não tenho um cômodo para trabalhar? Não, não tenho. Eu mesma trabalho, meu quarto é dividido em dois, ficou uma parte para o ateliê e uma parte que é o meu quarto. e na parte de baixo da minha casa eu peguei um espaço para colocar o computador que ali tem internet. Por isso que eu não faço as lives em frente da minha máquina, por conta disso, porque eu não tenho internet onde está a máquina, eu faço onde está o computador. Então, é um espaço adequado e ali eu tenho tudo o que eu preciso, mas tudo organizado. Tecidos dentro da caixa de tecidos, uma caixa transparente que eu visualize rápido que aquelas cores, são as cores todas nos tons de vermelho. Daí, eu olho a outra caixa ali, todos os meus poás estão naquela caixa transparente, organizadora, os meus tecidos de poá. Então, eu já vou lá direto. Para evitar na hora de eu costurar não saber onde estão as coisas, por isso que eu gosto da linha invisível. Eu tenho um monte de linha colorida e quando eu quero e preciso, eu vou utilizar a linha colorida. Mas eu aprendi com a linha Bueno, foi a primeira que eu vi usando a linha invisível e depois com a Fernanda, que eu tinha um pouco de recém, em relação a linha invisível. Porque eu achava que ela precisaria pescar alguma coisa assim e que ia dar, embolar tudo. Mas olha, na minha máquina, na Jack, é perfeita. E quem usa, eu acho que a Fernanda já usou também, só na bobina também, é ótima. Isso fica evitando eu ficar trocando de linha. Então, quando você sabe que todas agulhas, na hora que você quebrar uma agulha, ela está guardada naquele lugar. Gente, cada coisa no seu ateliê, na sua casa, tem que ter uma casinha. Copo tem lugar de copo, se não tem casinha, não tem que ficar dentro da tua casa. Se você leva coisa pra tua casa que não tem onde ele morar, se ele leva um objeto pra tua casa e uma hora ele está em cima da estante, outra hora ele está em cima da cama e não tem onde guardar. Gente, não é pra ele ficar na tua casa. ou você doa ou você manda pra reciclagem ou você dá um fim porque não tem como. Vende, faz alguma coisa porque tem que ter um lugar pra guardar e quem morre em apartamento tem que pensar com mais carinho ainda porque o espaço é muito pequeno. Quem tem casa grande, quanto maior a casa, mais bagunça a gente tem tendência a guardar. Então, pense nisso, gente, que é muito importante cada coisa ter o seu lugar e no ateliê é a mesma coisa. tem que ter o lugar do giz mágico, da cola temporária, do tecido de poá, do tecido de forro, dos florais, tudo certinho pra na hora que você fala assim, preciso disso, você vai lá, você não vai ter que tirar aquele monte de caixa, abrir aquele monte de gaveta. Eu tô precisando no momento organizar os meus moldes. Tem que organizar os moldes? Vou parar um dia pra organizar os moldes pra eu saber que o molde do babador tá aqui, da bolsa dupla face tá aqui, da bolsa mariana tá aqui, eu não tenho que mexer em tudo pra achar uma coisa. isso vai facilitar muito a sua rotina de trabalho. Outra coisa que eu já tinha falado pra vocês, anotar tudo. Ande com um bloquinho de anotação dentro da bolsa, onde você for. Teve uma ideia, comprou alguma coisa, vai planejar alguma coisa, já anota. Costumem anotar as suas coisas. Vou falar novamente pra vocês, isso dá clareza na sua mente, isso vai ativar a sua criatividade, a sua memória, vai facilitar no seu planejamento e na sua rotina. Então, você ter uma rotina eficiente de trabalho é muito importante pra você, pra sua família, pra sua produção, você vai se sentir mais leve, mais tranquila, porque você sabe que na terça-feira é o dia de cortar. Você sabe que na quinta-feira você tem que entregar aquela encomenda que há sete dias você já tinha fechado com a sua cliente. Então, você vai olhar o seu quadro de tarefas que você colocou tudo ali no domingo, tudo muito claro. Você vai abrir tua agenda e você vai ter as coisas claras e você vai se sentir mais tranquila, vai parar de ficar frustrada, culpada. Você vai conseguir parar e passear com seus filhos. Eu hoje, agora, tava combinando com a Mariana, que é a Mariana que entra na academia e eu vivo entrando na academia e trancando academia e com isso eu perco dinheiro, essas coisas, eu não gosto de academia mas ela anda de patins e eu vou junto com ela andar de patins com a Melissa andar de patinete falei, tá na hora de eu aprender a andar de patins também. Quando é que a gente vai fazer isso, Mariana? Já sei, todo dia levamos a Melissa pra escola na volta a gente passa no parque fica uma hora uma hora e meia e pronto. E daí eu volto e consigo produzir, fazer as minhas coisas dou tempo pra minhas filhas dou tempo pra mim e ainda vou estar feliz produzindo. Isso porque também eu consegui melhorar a iluminação perto da minha máquina então eu consigo também estar produzindo e gravando à noite. Olha só, tudo isso porque houve um planejamento, uma adequação de rotina e isso vai ajudando. Não é verdade? Mais alguma pergunta aí, Mariana? A Romilde Andressa está perguntando se dá pra usar a linha invisível na máquina doméstica. Dá sim, mas faço um teste antes. Cada... Gente, eu tenho experiência com a Janome 2008, eu tenho experiência com a Singer Facilita e com a Jack. É isso que eu tenho experiência. Eu tenho também com a Janome 3160. Eu sei que colocar a linha invisível na parte da bobina e a de cima você colocar a linha comum dá certo, mas eu vou falar da minha experiência. Eu só usei a linha invisível na industrial. Pergunte pra o seu técnico e faça a experiência. A linha invisível você consegue ela na espessura de 15 milímetros, 18 milímetros e 20. No momento eu estou utilizando a de 18. Eu e a Fernanda estamos utilizando 18. Super certo. Tranquilo, ótimo. Só que na máquina você tem que estar soltando a tensão dela mas o ponto ficou perfeito, linda, maravilhosa de costurar. Mas assim, não há uma regra, um padrão. Às vezes tem que fazer uma adequação, um aperto, um ajuste na bobina, a tensão. Então, na dúvida, se você não sabe fazer a regulagem da sua máquina, leve ela até um técnico, tá? Mas isso, eu vou falando pra vocês, dá super certo. A Lia Bueno, que é uma pessoa que, nossa, foi a primeira artesã que eu comecei a seguir, foi a Lia. Ela é uma pessoa super, assim, acessível, uma pessoa doce. Eu lembro muito bem que ela usava a linha invisível, tanto na parte de cima como de baixo e vendia até nos tubinhos pequenos. Eu não sei o nome da linha que ela usava, mas era do tubinho pequeno e ela usava em cima e embaixo. Foi ela que começou a me incentivar a isso, mas mesmo assim eu tinha medo. A Lia Bueno. foi uma das primeiras que eu vi, depois foi a Fernanda que eu vi utilizando também. Então, é assim, eu vi ali usando na parte de cima e debaixo da máquina e eu gostei, se vocês pudessem, ter ainda acesso a algum vídeo dela que ela tá explicando isso direitinho. Se eu conseguir, eu até coloco pra vocês, tá? Porque a Lia é uma amiga muito querida que foi uma das primeiras artesãs que eu comecei a seguir. Se eu tô também hoje aqui é graças a ela, viu? Que é uma pessoa muito doce e amorosa. Se alguém tá vendo e se ela tá me vendo eu quero mandar um beijo enorme pra Lia que eu tô com saudade dela. Ah, eu falei sobre delegar, definir horários, falei que o tempo é igual pra todas. É que eu tô olhando aqui as minhas anotações, tá? Pra gente evitar... Ah, gente, isso aqui é importante também. Pra gente evitar as distrações. O que que é que nos distrai na hora que a gente tá trabalhando? Sabe aquele bate-papo, sabe? Que às vezes alguém chega e você vai conversar. Então, gente, a gente tem que aprender a falar não. Eu tinha muita dificuldade em falar não. Tudo que falavam pra mim, mesmo que eu não tava com vontade de fazer, ou que aquilo ia... Não ia me fazer bem, eu falava, ah, tá. Ah, Luciane, dá pra você fazer essa peça? Eu sabia que tava atolada de coisa pra ver. Eu falava assim, ah, tá bom, eu coloco aí na fila, não sei o quê. E acabava passando noite em claro fazendo. Então, é assim, gente. Pra você seguir a sua rotina, pra você ter uma rotina eficiente de trabalho, às vezes é necessário falar não. Mas sabe aquele não com amor? Primeiro, o amor a você e amor também a sua família, amor ao seu negócio, amor... Um amoroso. Não que você tá sendo uma pessoa chata ou que tudo você fala não, mas às vezes é preciso. Tipo assim, agora não. Eu não posso me distrair porque eu tenho que cuidar do meu negócio. Agora não. Eu tenho agora é o horário de eu ficar com a minha filha ou com o meu filho. Agora não. É o tempo que eu vou tá jantando com o meu esposo ou a gente vai dar uma saídinha. Então, é muito importante. Então, é assim, meus amores. É muito importante a gente aprender a falar não, respeitar a nossa rotina de trabalho. Que às vezes aquele sim que você vai falar vai afetar a sua rotina. E não é que você é chata, que nem, ah, é tudo, agora ela aprendeu a falar não pra tudo. Não é. Não é isso. É que você tem que ter o tempo seu, é que você tem que saber o limite de quantidade de encomendos que você tem que fazer ou de produtos que você tem que aceitar. Que às vezes você acaba aceitando uma coisa que nem a pessoa que chega e fala assim pra você por favor, você faz, se eu te der um material você faz pra mim quanto é que você cobra? Você fala assim, não, assim não. A minha mão de obra é tanto. Gente, o material mínimo que custa mais sua mão de obra. Não, assim eu não trabalho. Não, agora eu não posso. Não, às vezes é preciso você falar não então aprenda a falar não. Mas não aquele não que vai ofender a pessoa. Lógico, não é pra tudo que você vai falar não. Você vai saber a distinguir uma coisa da outra. Para de reclamar. É outra coisa também. Para de reclamar e dar desculpa pra tudo. Ah, não vou começar porque tá frio. Ah, não vou começar hoje porque tá calor demais, o ventilador quebrou. Ah, não tenho tempo, não tenho dinheiro. Para com isso. Ah, não vou fazer a rotina porque dá muito trabalho. Ah, eu vou ter que acordar cedo. Ai, que coisa chata. Para de reclamar. Para. Se você quer o melhor pra você, comece a agradecer, comece a fazer as coisas do jeito que tem que fazer e tudo vai fluir na tua vida. Agora escrevi aqui as oito horas de sono, oito de trabalho e separei as oito. Vocês viram que eu tinha falado errado, gente? Eu tinha falado quatro tempos de oito, pelo amor de Deus. Eu tava dando pra vocês um dia de trinta e duas horas. Vê se pode. Mas isso mesmo, Ana Cláudia. Separa. Oito horas de trabalho e dentro dessas oito horas de trabalho aqui, você pode tirar os seus tempinhos de descanso, tá? Os seus quinze minutos, vinte minutos de lanche, de descanso e tem mais uma hora do almoço. Certo? Sem culpa, sem falar, meu Deus, não precisa. Só que também não tem uma coisa, viu? Não vai pegar essa uma hora de descanso, entrar na rede social e aquela uma hora virar três, hein? Seja disciplinada consigo mesma, cobre de si. Antes de você cobrar do filho, antes de cobrar do marido, antes de cobrar da cliente, do governo, cobre de si mesma. Porque uma pessoa que reclama do outro tem que ser 100% naquilo que ela tá reclamando. Se você tá reclamando que fulano deixou a louça suja é porque você nunca deixou, tá? Se você tá reclamando que você nunca fez determinado, que fulano, ó, deixou isso, fez aquilo, deixou de fazer aquilo, é porque você nunca deixou. Então, eu vivo falando isso aqui, gente, pra você criticar o outro, você tem que ser 100% naquilo que você tá criticando e ninguém é 100%, ok? Nós, graças a Deus, estamos num período de aprendizagem em nossa vida que é pra gente aprender, aprender com os erros, aprender também com os acertos, aprender com as adversidades, aprender com as conquistas, né? Então, vamos ter bem claro isso na nossa mente. Gente, vai ter uma aula, tá? Que eu vou falar sobre divulgação em redes sociais. Mas já vou adiantar pra Edilene? A Edilene tá perguntando, mas ó, só pra adiantar um pouquinho em relação a conseguir vendas nas redes sociais. Defina o público-alvo, é... Cria engajamento na sua fanpage, não fica colocando o tempo todo propaganda, preço, produto vendendo, produto vendendo, não. Faça com que a sua cliente goste de estar na sua fanpage, coloque, interaja com ela. Você vende coisas pra bebê, seu público-alvo é mãe, são mães? Fale sobre a rotina de sono do bebê, sobre cólica de bebê, sobre papinhas de receita. Daí, de vez em quando, você coloca um produto seu que a pessoa vai falar ó, que peça linda. Daí você coloca o momento que você tá fazendo a peça, os bastidores, as fotos, videozinhos rápidos, tá? Você vai conseguir muito engajamento nas suas redes sociais e com isso, você vai conseguir começar a fazer vendas, tá? Porque a pessoa vê que você é uma pessoa real, que você não tá pensando só em vender, que você quer criar um relacionamento com o seu cliente. É muito importante criar relacionamento com o seu cliente, com o seu cliente, mas você vai ter, vocês vão ter aula sobre divulgação em redes sociais. Vou falar o seguinte, ó gente, eu vou dar uma recapitulada aqui, certo? E lembrando vocês que você aqui, que está aqui, que eu também, que nós somos os únicos responsáveis, tanto pelo nosso fracasso como pelo nosso sucesso. inclusive pela nossa rotina de trabalho. Então, se você quer realmente dar certo na sua vida, se você quer ser produtiva, ser eficiente, crie uma rotina de trabalho. Tenha agenda, tenha um quadro de tarefas, chega no domingo, planeja segunda, terça, quarta, quinta e sexta, decida se você vai produzir de manhã ou à tarde no seu ateliê, decida, dia de estudo, horário de estudo, também coloque dias e horário para redes sociais e na hora que tiver aquele horário é daquilo. Quando você não tiver nas redes sociais e estiver produzindo, silencie, desligue o celular, feche as abas de Facebook, tudo que aquilo não é o momento. Você vai ver como tudo vai melhorar. Delegue tarefas, não queira fazer tudo, coloque alguém para fazer o correio para você ou se você não tem ninguém para fazer o correio, determine um único dia. Fala, período da manhã eu vou fazer correio ou à tarde eu vou fazer isso. Tenha tempo para você, cuide-se. Então, tudo isso, quando você chegar no domingo para fechar sua segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, você vai ter período manhã, período tarde, período noite de cada um dos seis dias da semana que você vai tirar para produzir, para estudar, para cuidar dos afazeres de casa, cuidar dos filhos, cuidar de si mesma e estudar, se capacitar. Não esqueça de estudar, se capacitar. Você vai ver como tudo vai fluir na sua vida. Você vai voltar aqui e vai falar para mim, olha, depois que eu criei uma rotina, tudo começou a fluir mais. Eu estou me sentindo melhor, mais capaz, mais produtiva, mais tranquila e mais feliz. Ok? Então, meus amores, eu acho que por hoje vai acabar nossa aula, vocês entrem lá no blog nossoatelier.com que está falando sobre rotina. Eu estou devendo colocar a minha rotina de trabalho, que eu preciso colocar o meu exemplo de rotina de trabalho, porque eu sou uma pessoa que tem emprego formal e também trabalho em casa, então eu preciso estar colocando a minha rotina de trabalho lá. Logo, eu vou colocar, olha o que eu vou colocar no blog para a próxima semana. a minha rotina pessoal de trabalho, todas as feiras que a WR vai ter, feiras de artesanato no Brasil, eu vou colocar, vou estar disponibilizando lá, vou colocar o modelo de tag de como cuidar das peças, que eu já estou devendo para uma vida que pediu aqui para mim, acho que foi a Daiane, já está para colocar lá. Então, não perca os novos conteúdos do blog. Sexta-feira tem sorteio com a nossa querida Fernanda Lohainen, tá? Essa sexta-feira é sorteio no grupo dela, então não percam. A próxima sexta-feira, na outra, será no meu grupo. Muito obrigada de vocês estarem aqui comigo hoje na casa da minha mãe, tá? Junto aqui com a minha família, está aqui no nosso ateliê Elosene Ferretti. Um beijo muito grande no coração de vocês. Obrigada de estar aqui comigo. Fica com Deus. Grande beijo, fica com Deus. Vem cá, dá tchau para elas, meu. Vem cá. Dá tchau para as meninas. Fica com Deus, amores. Tchau. Tchau.